10 e 44 da manhã olha aí pessoal olha aí pessoal olha cacimba de dentro tá debaixo de chuva pessoal eita chuvinha aí para alegrar as lavouras do pessoal aí pessoal na cidade de você como é que tá o tempo tá limpo tá nublado tá chovendo como é que é se possível deixa aí nos comentários que a gente vai tá lendo o seu comentário vai aí pessoal e chuvinha aqui na cidade de Cacimba de dentro do nosso interior da Paraíba tempo nublou o sol que tava fazendo hoje de manhã a quentura que tava fazendo mais cedo né estamos ainda na parte da manhã mas bem mais cedo tava fazendo um só de rachar o couro viu olha o que é como que muda de uma hora para outra né as coisas de deus é inexplicável ixi vai aí pessoal chuvinha aí na cacimba de dentro tchau meu filho aproveitando esse vídeo eu peço que você compartilhe nosso vídeo para vizinho para seu vizinho seu amigo seu familiar e para ele tá podendo matar a saudade através de nossos vídeos aqui no YouTube o canal Nando Nordeste tá acompanhando as coisas que passa aqui na cidade de Cacimba de dentro do nosso interior é o único canal que grava todos os dias nossas queridas ruas para vocês o seu vizinho você daqui da cidade seu vizinho não assiste nosso nosso canal aproveita compartilha para ele lá e garante que ele vai estar gostando de assistir a gente também e assim o canal vai crescendo e a gente vai ganhando felicidade como diz o ditado né chuva moiadeira viu já tá descendo ali na biqueira E aí eu Obrigado.